Vamos de pan e leite pra vocês. Bora lá, Tonhão! Eu quero estar contente, eu e toda a minha gente Eu quero pan e leite Que se possa ir pra frente Ser bonito, inteligente, sempre Pan e leite E que apesar do presidente Tem a casa, escola e dente Farta a mente Pan e leite E que numa noite quente Por acaso chova e vente Legal pan e leite Lá, 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 lá Bem agora, de repente Ter você na minha frente Rente Pan e leite Lá, 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 lá Que nós somos pan e leite Lá, 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 lá Tchau, tchau, tchau Arriveder-te Eu me vou tranquilamente Sente Pan e leite Lá, 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 lá Anticonstitucionalissimamente Queremos Pan e leite 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 Legenda Adriana Zanotto